Vamos trazer agora informações a respeito de um assunto que a Lídia Brito trouxe aqui com a Livaldo Barbosa, Lídia, que é essa história do possibilidades de mudanças no MDB. Esse assunto foi trazido ontem a partir de informações dos bastidores, em que dizia-se que Jovara Alencar, presidente da Câmara de Vereadores, poderia deixar a sigla MDB, Lídia Brito. É, Jovara Alencar recebeu, Joelson, convites para deixar o MDB. Esses convites repercutiram nos bastidores, tanto que hoje o presidente, o presidente da Assembleia, Temístocles Filho, foi pessoalmente na Câmara de Terezina conversar com o Jovara Alencar e esclarecer a situação. Para Temístocles, Jovara continua no MDB. Foi uma demonstração de prestígio, hein, gente? Vamos acompanhar nessa reportagem. No gabinete de Jovara Alencar, na Câmara Municipal, Temístocles Filho garante, Jovara segue no MDB. Negócio de passe, rapaz, passe é jogador de futebol, que é negócio de passe. Sim, política, o cidadão hoje é filiado a um partido, Jovara é o presidente do partido. O vereador também descarta, desfiliação, troca de partido e diz que é soldado do MDB, até mesmo para projetos eleitorais no próximo ano. Nós somos soldados do partido, mas também nós não vamos entrar em nenhuma aventura, como disse bem o presidente Temístocles. Então isso aí é para o próximo ano, eu estou muito focado nesse momento, é no nosso mandato. Temístocles Filho faz mistérios em relação à estratégia do MDB para a chapa majoritária governista. Se indica o candidato ao governo ou a vice de Rafael Fonteles. Temístocles informou que vai recorrer a pesquisas e resultado só precisa ser definido em 2022. Tem gente que pode não acreditar em pesquisa, mas o deputado Temístocles Filho acredita em pesquisa. Então nós vamos fazer as pesquisas, ouvir a opinião pública do nosso Estado e no momento certo, o MDB como um todo, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, nós vamos decidir em conjunto. Quem tiver juízo agora, estratégias de campanha, a gente vai falar só em janeiro do próximo ano. O nível da conversa é aquela mesma, né? Janeiro do próximo ano é o ano de se discutir campanha. É, mas as conversas já estão em andamento. Decisões também. Agora é claro que publicamente, ratificar acordos, o momento oportuno é 2022. Mas em 2021, a política está correndo em pleno vapor, não é, Lídia? Hoje mesmo, lá na Câmara Municipal, o presidente Temístocles Filho reafirmou a meta ousada do MDB, que segundo ele, ele usou até essa expressão. Se der tudo errado, ele disse, se der tudo errado, se eu estiver errado, Lídia, me corrija. Se estiver tudo errado, o MDB ainda vai eleger 10 deputados estaduais. Um terço da Assembleia. Um terço, a bancada é grande, hein, Lídia? É, mesmo com os demais parlamentares do partido colocando sempre aí uma dificuldade do MDB em montar essa chapa, Temístocles afirma que o partido já está resolvendo esse problema, Joelso. E ele voltou a dizer que três deputados estaduais devem se filiar ao partido para reforçar essa chapa proporcional, além de outros nomes que o MDB tem convidado, como, por exemplo, Joelso, o ex-governador Wilson Martins, que hoje é o presidente estadual do PSB, mas o partido tem aí muitas dificuldades e é quase mínima a possibilidade do PSB conseguir formar uma chapa competitiva para que o Wilson Martins dispute uma vaga na Câmara Federal. Então, o MDB pode ser um caminho para o Wilson Martins e o convite já foi feito pelo presidente Temístocles Filho. Na Câmara, o MDB tem hoje o deputado Marcos Aurélio Sampaio e a meta do partido é fazer dois ou três parlamentares em 2022.